Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport, hoje eu resolvi começar o vídeo aqui em frente ao nosso escritório, nós ficamos aqui nesse prédio, chama The Hill Office, fica aqui ó, essa rua, aqui é a rua Deputado João Sussumirata, número 940, ficamos aqui no bairro do Morumbi, São Paulo capital, aqui no Brasil. E por que você deve estar se perguntando, e por que você está falando do seu endereço e tal? Porque é o seguinte, o vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de como você pode se proteger das fraudes no comércio exterior. E normalmente o fraudador, ele já começa por aí, ele não tem endereço, ele não pode dizer que fica aqui ó, do edifício The Hill Office, Nessa rua que eu acabei de mencionar, ele está por aí. Então, primeira coisa, você precisa saber se aquela empresa que você quer se relacionar no comércio exterior, que muitas vezes está em outro país, se ela tem um endereço, se alguém conhece onde fica o local dela, se não já começa a complicar, já começa a ter um risco. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar cinco maneiras de como você deve fazer para se proteger das fraudes no comércio exterior. Você gostaria de saber essas dicas? Fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, eu vou subir lá no escritório e te dar essas dicas preciosas para você evitar problemas quando você fizer negócio, seja de exportação ou importação no comércio exterior. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior, tá certo? E a gente aqui nesse canal tem mais de 700 vídeos para te ajudar. Você que quer exportar, você que quer importar, nosso e-mail é o contato arroba acelerac export ponto com, tá certo? E você pode mandar suas demandas, nós vamos entrar em contato com você. Mas, assim como a gente se apresentou, nós vamos querer que você se apresente. Normalmente, a gente manda uma ficha de inscrição para que você se apresente, informe a estrutura da sua empresa e a gente vai poder interagir, tá bom? Um forte abraço. Fique nesse vídeo até o final. Agora, logo após a vinheta, você vai receber essas dicas, ok? Então, vamos lá. Você começa aqui, ó. A gente fica nessa sala aqui, ó. Sala 24. E você vem aqui junto comigo, conhecendo aqui, onde a gente grava os vídeos, né? Onde nossa equipe trabalha. Isso é muito importante, pessoal, porque o que acontece? Como eu expliquei no início do vídeo, né? O fraudador, ele não tem local, ele começa em qualquer lugar. E agora, eu já preparei aqui o nosso flipchart e vou mostrar para vocês as dicas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Então, vamos lá. Vamos agora para as cinco dicas, tá certo? Então, ó. Agora eu vou, sem perder tempo, como eu gosto de dizer, tá certo? Então, vamos lá. As cinco dicas, tá? Então, a primeira dica, pessoal, que é essa aqui, ó. Consulte fontes, tá? Oficiais para levantar informações. E aí você me pergunta, tá? Que informações e que fontes? Então, vamos imaginar que nós estamos fazendo, tá certo? Um negócio de exportação, tá? Você como um trader independente, ou você como empresário, empresária, tá? Você pode tá fazendo um negócio de exportação e aquele cliente, certo? Aquele importador que você está negociando, tá certo? Ele deve ter um endereço e ele deve ser conhecido da inscrição da empresa dele naquele país. Então, o que seria uma fonte oficial? Uma câmara de comércio ligada ao governo daquele país. Por exemplo, em todos os países tem isso. Agora, nos países tem câmaras de comércio que não são oficiais. Então, você deve perguntar, a sua câmara de comércio que você está se relacionando, é uma câmara oficial? É. E aí você tem que ter uma evidência disso daí, porque você pode ser enganado. Então, você precisa saber. E normalmente, quando você consulta os sites das embaixadas nos países, você descobre essas informações. A lista ou a câmara de comércio oficial. É essa que você deve. Muitos países também têm escritórios de representação comercial nos países. Por exemplo, o Brasil tem a Apex. Eu vou escrevendo os nomes, porque alguns de vocês que me acompanham aí pelo Brasil e pelo mundo, eventualmente não conhecem essas empresas. Inclusive, eu vou procurar deixar aqui o site. Então, eu vou deixar aqui o site da Apex. Apex é a agência oficial brasileira do comércio exterior, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, famoso MDIC. Então, se você consulta a Apex, é uma câmara de comércio. É uma agência de comércio oficial do governo brasileiro. Então, a informação que a Apex te der é uma informação oficial. Ela não vai te dar uma informação qualquer. Mas, você está trabalhando com um país onde não tem Apex. Você pode levantar, por exemplo, através das embaixadas brasileiras, uma representação comercial oficial. E essa representação pode te dar uma informação se aquela empresa que você está se relacionando, ela é devidamente constituída. Porque eu mesmo, recentemente, estava fazendo uma negociação no Uruguai. E uma empresa, eu não vou citar o nome para não expor aqui, mas uma empresa exportadora de proteína animal, que estava fechada, uma pessoa, tá? Que já trabalhou aí nessa empresa, se passou de gerente comercial dessa empresa, a empresa está fechada e ele disse que aquela empresa estava funcionando e com a produção altíssima. Ou seja, inventou uma mentira, uma fraude, tá certo? E como é que eu descobri, tá? Que aquilo era uma fraude? Levantando informações com pessoas do mercado, que eu conheço nesses países, que verificaram que aquela empresa não está funcionando. Então, olha isso, tá certo? Então, primeira coisa, você deve ter esse cuidado de levantar através de informações em fontes oficiais ou com empresas que você conheça, com pessoas que você conhece. E se você não conhece, alguém de tua confiança que realmente conheça alguém naquele país para te dar informação. Porque você não tem como adivinhar se aquela empresa que está dizendo que atua, que produz e tudo mais, ela realmente existe. Você tem que checar, confrontar informações para não sofrer fraudes, como quase eu entrei numa história fraudulento, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda dica, tá? Cuidados para reuniões virtuais. As famosas reuniões reuniões por Zoom ou pelo Meet, também, né? O Google Meet, tá? Essas reuniões, inclusive, essa empresa que, que se, essa pessoa que se passou por um gerente de vendas de um, de um frigorífico, está fechado, tá certo? Eu tive uma reunião por Zoom. Agora, eu sempre tenho cuidado de pedir para a pessoa com quem eu estou conversando, ligue a câmera. E essa pessoa alegou que a câmera estava quebrada, que não podia, a câmera do computador não estava funcionando. Eu pedi que ela ligasse também a câmera do celular, mas também não podia, por outro problema. Enfim, não queria. Isso é muito estranho. O certo era eu não ter continuado a reunião. E quando você pede para que ligue a câmera, tá certo? Não é só para você ver a outra pessoa, mas você deveria, se você fizer com Zoom, o Zoom tem esse recurso, grave a reunião para que sirva de registro. Porque se depois você sofrer um problema ou uma fraude, você tem uma evidência. Se aquela outra pessoa, daquela outra empresa, se nega a isso, já liga a lâmpada vermelha ou a lâmpada amarela de alerta. Porque quem quer fazer um negócio correto, aparece, fala o endereço, diz onde é. E eu, nessa reunião, por exemplo, por que o processo acabou não gerando a fraude nem criando dificuldades? Por que eu pedi o que eu vou falar para vocês agora, as informações para que eu comprovasse que aquela empresa existe? E ela, essa pessoa, nunca mandou. Nunca mandou. Então, ela percebeu que não iria ter facilidade para me aplicar um golpe, né? E que golpe que ela queria aplicar? Você não sabe exatamente, mas provavelmente saber quem são meus contatos, quem são meus clientes e tudo mais. Então, você deve tomar esse cuidado, tá certo? Então, reuniões virtuais só com câmera e, de preferência, você deve gravar. E se você não tiver esse recurso que o Zoom, por exemplo, oferece, você pode gravar, tá certo? Com um outro celular, por exemplo, tá? Muitas vezes eu tenho um segundo celular e eu gravo a reunião, tá? Serve de evidência, de prova. No mínimo, você pode gravar o áudio, mas de preferência, áudio e imagem, para servir de histórico do seu contato comercial, tá certo? Terceiro aspecto para evitar as fraudes, tá certo? O terceiro. Procure, ó, apresente demandas por e-mail, ou seja, formalize, faça tudo por e-mail e peça resposta por e-mail, porque hoje as pessoas procuram usar o WhatsApp e o WhatsApp, ele é muito complicado para que você possa levantar as evidências, até porque, como ele é criptografado e tem sigilo, muitas vezes os fraudadores usam o WhatsApp porque depois fica complicado para a própria polícia levantar informações. Vocês já viram aí, muitas vezes, na televisão falando sobre isso. Então, formalize por e-mail, não tenha problemas, tudo por escrito, o WhatsApp para agilizar e outra, quando você fizer a comunicação por redes sociais, aí eu vou falar já da quarta dica, porque o WhatsApp, ele não deixa de ser uma rede social, é de conversa, de chat, né? Mas é uma rede social. Então, primeiro cuidado que você deve ter, procure fazer as conversas em grupo. Então, muitas vezes, no comércio exterior, você tem seu agente de cargas, você tem mais pessoas participando do negócio. Crie grupos, porque serve de evidência, tá? São as testemunhas. Então, essa é outra coisa. Não faça só conversas um a um, tenha mais gente para poder servir de testemunha das reuniões. Então, quando você for desenvolver o negócio, tendo mais parceiros, crie grupos de WhatsApp e envolva essas pessoas para que quem eventualmente tente fazer uma fraude se sinta inibido de fazer esse processo, justamente porque tem testemunhas. Procure sempre falar em uma língua que todos entendam. Então, se é inglês, inglês, se é espanhol, espanhol e se todos entendem português, português. Você deve procurar um idioma que todos tenham perfeito entendimento. Se naquela reunião algumas pessoas não tiverem o entendimento do idioma que está sendo falado, não devem participar, porque se ela não entende, ela não pode contribuir, nem muito menos servir de testemunha, tá certo? Então, é isso. E agora, para a gente concluir o vídeo, tá? Uma quinta dica muito importante para você, tá certo? Proteja seus contatos comerciais, seus clientes. O fraudador, muitas vezes, o que ele quer? Ele quer saber ser o cliente final. Algumas pessoas, algumas empresas, inclusive grandes empresas, quando falaram comigo, perguntaram assim, tá, mas quem quer ser o cliente final? O que eu falei para eles, sem problema nenhum, foi o seguinte, eu digo, olha, não te importa, porque o que te importa sou eu? Eu sou teu cliente, e não meu cliente final, tá certo? Então, e para que você abra um cliente final quando você está intermediando um negócio, você só pode fazer isso depois que você tiver um contrato assinado com quem está te perguntando. Antes disso, jamais. Porque esse fraudador que eu estou comentando, que criou essa história lá no Uruguai, o que ele queria? Saber quem era meu cliente final, para depois ele ir atrás de um frigorífico que realmente produz, e ele fazer o negócio direto e eu nem ficar sabendo, entendeu? Então, não caia nesses golpes. Procure proteger, porque você deve apresentar os dados, seja você a própria empresa, ou você intermediando como um broker ou trader, você deve procurar proteger e sim prestar todas as informações. Então, se você não tem todas as informações, como por exemplo, o company profile, que é a descrição de toda a estrutura da empresa com que você está trabalhando, você tem que pedir. E você deve também entregar o seu company profile, seja da sua indústria, inclusive a nossa empresa é especialista em fazer esse tipo de coisa. Você quer contratar a nossa empresa para fazer uma apresentação para você se expor no comércio exterior, o trabalho de company profile nós fazemos. Podemos apresentar uma proposta para a sua empresa profissional, inclusive orientar como deve ser o seu website. Mas o company profile, que é um documento à parte, é tão importante quanto ter o seu website. Muitas vezes os fraudadores têm o website. E por que eles não gostam de passar esse documento, que é o company profile, os folders que a gente, internacionalmente, nós chamamos de brochure? Porque isso é um documento, tá? Fraudador não gosta de deixar pistas. Então, você deve fornecer o company profile e pedir. E outra coisa, vídeos, vídeos institucionais. Eu vou até deixar aí, deixar para você um exemplo de como seria um vídeo institucional de uma empresa, imagens aéreas feitas por drone. Uma indústria tem que ter esse tipo de coisa, para que o seu cliente final tenha noção da estrutura que você está oferecendo. Ou que o comprador, o importador do seu produto, se você for à fábrica, tenha noção da sua estrutura, da sua localização, do que você está oferecendo. Então, essas foram as cinco dicas para você evitar as fraudes no comércio exterior, seja na exportação ou na importação. As dicas valem, são as mesmas. Tome muito cuidado, porque se você não perder dinheiro, e às vezes você pode perder dinheiro, perder tempo é tão oneroso quanto perder, de repente, fazer um pagamento. O tempo é dinheiro e você não deve perder. Preserve seu tempo, preserve seus negócios, porque nós precisamos usar o nosso tempo de uma forma sábia e produtiva. Tá bom? Se você gostou, dá teu like, compartilha esse vídeo. Eu acho que esse vídeo deveria ser compartilhado para muitas e muitas pessoas, para que as pessoas, os empresários, não caiam nesses golpes. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana, com mais um conteúdo aqui do canal Acelera Export. Um abraço do professor e trader Carlos Moura. Tudo de bom. A gente se vê na próxima semana.